Maltrato o passeio Isso Vai Procurar Tanto que eu podia e tu nem me deste sorriso Géves Agora queres voltar Trabalhava o dia inteiro para poder dar tudo Carinho que eu queria, coisa mais simples do mundo E tu sempre cá E tu sempre cá Isto é fácil Agora dizes que queres voltar Não vai procurar quem maltrata Não estou aqui para te adorar Não vales nada Agora dizes que queres voltar Não vai procurar quem maltrata Não estou aqui para te aturar Não vales nada E as palavras e não se encerra Ei, 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 que bonito Tratadas no mal Eu só queria estar contigo Deito que eu podia e tu nem me deste sorriso Agora queres voltar Agora queres voltar Agora queres voltar Não vai procurar quem maltrata Não vai procurar quem maltrata Não estou aqui para te aturar Não vales nada Não vales nada Obrigado 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 Obrigado